Para flexibilizar e simplificar a comercialização de combustíveis no país, o governo federal eliminou intermediários na distribuição de etanol e quebrou o monopólio de uma única empresa do setor do petróleo nos postos. Vamos conferir as mudanças na reportagem de Jéssica Gonçalves. Reduzir o preço dos combustíveis e aumentar a competitividade no setor. Esses são os objetivos da medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que permite que os postos comprem etanol direto das usinas. Com a autorização, os postos podem adquirir etanol hidratado diretamente do produtor ou importador e comercializar o produto sem precisar passar pelas distribuidoras. Espera-se maior competição no setor e a ampliação da concorrência, com potencial redução de preços para o consumidor, refletindo-se em benefícios para a população brasileira. A medida provisória também acaba com a tutela à bandeira. Agora, os postos que exibem determinadas marcas, chamados bandeirados, vão poder vender combustíveis de outros fornecedores, desde que sinalizem adequadamente ao consumidor. O dono deste posto de combustível, localizado na área central de Brasília, fala sobre as vantagens da medida. O que foi importante é que ela retira a Agência Nacional do Pretório do processo da tutela de bandeira e fica somente para que nós resolvamos bilateralmente o distribuidor juntamente com o nosso contrato. Obrigado. 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 Obrigado.